Ele já tentou ser prefeito de São Paulo, governador de São Paulo, continua com uma luta pelo nacionalismo. Eu vou conversar com Levi Fidelis, presidente do PRTB. Levi, o que significa? Você que fundou esse partido. Eu sou fundador e presidente nacional. O que significa PRTB? Partido Renovador Trabalhista Brasileiro. Estamos sempre renovando, né? Sempre renovando. Você está vendo, né? Eu estou vendo. Você acha que o Collor ter participado da campanha é uma renovação? Primeiro bem, o presidente Fernando Collor, no meu entender, ele foi vítima de um grande equívoco. E nós temos que realmente dar chance a que as pessoas possam explicar isso para a sociedade brasileira. Você quer que aquilo aconteça tudo de novo? Dar a ele a chance que não lhe foi permitido. Aquele equívoco todo de novo? Não foi permitido a ele se explicar. Tiraram ele do poder, arrancaram, mandaram para fora. Então, vamos ver o que ele fala, né? Essa é a chance que eu acho que ele, como ser humano, mereceria. Né? É verdade. Beleza que ele vai voltar para se explicar. Mais do que ele já se explicou? Sem forca, hein? Você viu que eu coloquei a forca, né? Mas cadê a forca? Você não trouxe a forca? Não, tá aí a forca. Essa é a forca aí, é para exatamente... Mas o Collor não foi na forca. E ele foi no programa? Não, ele foi colocado. Você foi lá em Miami para fazer aquele tape, não? Não, ele fez aqui no Brasil porque ele era candidato. No ano passado, a presidenta da República não permitiu que ele pudesse exatamente sair candidato, né? Eu me pergunto até por quê, meu Deus. Deveria ter explicado, né?